A Via Láctea é a nossa casa, local que hospeda o nosso planeta e todo o nosso sistema solar, além de mais de 200 bilhões de outras estrelas e talvez trilhões de planetas e luas. O termo Via Láctea é uma tradução do latim que significa círculo leitoso, pois esse nome descreve a aparência de nossa galáxia vista da Terra, e assim os antigos interpretaram essa faixa leitosa de estrelas, formada por estrelas que não podem ser distinguidas individualmente a olho nu. Até o início da década de 1920, a maioria dos astrônomos pensava que a Via Láctea continha todas as estrelas do universo. Após grandes debates e muitos progressos, descobrimos que a Via Láctea é apenas uma dentre muitas galáxias, e ela tem várias galáxias satélites e faz parte do grupo local de galáxias, que fazem parte do superaglomerado de Virgem, que é um componente do superaglomerado Laniáquia. Canal Ciência Mais Um canal de Bruno Farias da Silva Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e não esqueça de deixar o seu like. A Via Láctea é uma galáxia espiral com um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz, abrigando entre 200 bilhões e 400 bilhões de estrelas em seu interior. O centro da Via Láctea tem uma densidade de estrelas muito maior que a sua periferia, e ali se localizam muitas estrelas chamadas de gigantes vermelhas e supergigantes vermelhas, muito massivas, além de estrelas do tipo Wolf-Height, um tipo raro de estrela, muito massivas também, porém muito mais quentes do que e quase todos os outros tipos de estrelas, as quais perderam completamente seu hidrogênio externo e estão fundindo hélio ou elementos mais pesados no núcleo, e são objetos muito luminosos, devido às suas altas temperaturas. O objeto massivo central do centro de nossa galáxia, é um buraco negro supermassivo de cerca de 4 milhões de massas solares, que é chamado de Sagittarius a Estrela. O sistema solar está localizado a uma distância de cerca de 27 mil anos-luz do centro galáctico, bem na periferia da galáxia, mais precisamente na borda interna do braço de Órion. Os braços galácticos são como hélices de um cataventos dentro da galáxia, que são compostos de estrelas, planetas, asteroides e nuvens de hidrogênio que se estendem do centro da galáxia até suas bordas. Os braços de nossa galáxia são, o braço de Norma Signus, também conhecido como braço exterior ou simplesmente de braço de Norma. O braço de escudo centauros, ou simplesmente braço de centauros, uma rica região de formação de novas estrelas. O braço de Perseus, o maior braço de nossa galáxia. O braço de Carina Sagittarius, e finalmente o braço de Órion, onde o Sol e a Terra estão localizados, sendo ele um dos menores braços da Via Láctea com 3500 anos-luz de diâmetro e aproximadamente 10 mil anos-luz de comprimento. Dentro do braço de Órion, o sistema solar está próximo de sua borda interna, em uma cavidade relativa no meio interestelar do braço conhecida como bolha local. Estimamos haver nesse pequeno braço, um total de 800 milhões de estrelas, e as estrelas mais famosas que a ele pertencem são, Betelgeuse, Higel, Sirius, Canopus dentre muitas outras. Quase todas as estrelas visíveis a olho nu no céu estão dentro do braço de Órion, e nossa capacidade de enxergar estrelas a olho nu, nas condições mais escuras, nosso olho humano pode ver 2 mil estrelas com magnitude 6,5 ou superior, até uma distância de aproximadamente 4 mil anos-luz de distância de nós, e dentro desse raio limítrofe, existem cerca de 9 mil estrelas. Existem até algumas estrelas realmente brilhantes na faixa de 8 mil anos-luz, que mal conseguimos ver sem um telescópio, mas, objetos mais luminosos, como a Grande Nuvem de Magalhães, que está a 160 mil anos-luz, e a Pequena Nuvem de Magalhães, que está a quase 200 mil anos-luz de distância, podem ser vistas fracamente a olho nu. O objeto mais distante que podemos ver a olho nu, é a galáxia de Andrômeda 2,6 milhões de anos-luz, que em céus escuros parece uma bolha difusa. Com um telescópio você pode ver muito, muito mais longe. O centro da nossa galáxia é um lugar densamente povoado por uma miríade de estrelas. Este ambiente extremo é banhado por intensa luz ultravioleta e radiação de raios-x. No entanto, grande parte dessa atividade está escondida de nossa visão, ou escurecida por vastas faixas de poeira interestelar e gases, que se localizam entre nós e o centro da nossa galáxia. Essa matéria é conhecida como meio interestelar. A espessura da poeira desvia a luz visível, deixando apenas a luz infravermelha passar pela poeira. Nós não conseguimos enxergar no comprimento de onda do infravermelho, mas o telescópio espacial James Webb da NASA sim. Ele foi projetado para visualizar o universo em luz infravermelha, que é invisível ao olho humano, mas é muito importante para observar objetos astronômicos escondidos pela poeira. Esse magnífico telescópio espacial coleta a luz infravermelha que penetra no véu de poeira, revelando o centro galáctico com detalhes sem precedentes. Os astrônomos rastrearam estrelas orbitando o buraco negro central ali existente, chamado de Sagittarius Estrela, algumas das quais se aproximam o suficiente para fornecer um teste da teoria geral da relatividade de Einstein. No entanto, até agora, apenas as estrelas mais brilhantes são detectáveis. A bolha local é uma região do braço de Órion que tem pelo menos, mil anos-luz de tamanho. Dentro dela, encontramos a nuvem interestelar local, também conhecida como Local Fluff, que é uma nuvem interestelar vizinha à chamada nuvem G, através da qual o sistema solar está se movendo, e a essa região, denominamos de a vizinhança do Sol. Nessa região do universo, podemos encontrar várias estrelas, sendo as mais famosas, o sistema estelar triplo de Alpha Centauri, composto pelas estrelas Alpha Centauri A, conhecida como Regilcantaurus, a estrela Alpha Centauri B, conhecida como Adar, e a estrela próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, estando distante dela 4,2 anos-luz, enquanto as outras duas estrelas, Alpha e Beta Centauri, distam 4,4 anos-luz de nós. Esse sistema estelar triplo contém as estrelas mais próximas de nós depois do Sol. A estrela Sirius, que na verdade é um sistema estelar duplo, composto por Sirius A, que é a estrela mais brilhante vista nos céus da Terra, com uma luminosidade 25 vezes maior que a luminosidade do nosso Sol, a qual tem um diâmetro 71% maior que o diâmetro do Sol e duas vezes a sua massa. Ela é uma estrela da sequência principal do tipo A, e sua companheira, chamada de Sirius B, é uma anã branca que não pode ser vista a olho nu na Terra. Esse sistema binário dista de nós 8,6 anos-luz. O centro da Via Láctea fica nesta direção à direita da imagem, e o Sol está se movimentando neste sentido aqui assinalado. Não se sabe ainda ao certo se o Sol está inserido na nuvem interestelar local ou na região onde a nuvem interestelar local está interagindo com a nuvem G vizinha. Dentro de um raio de 20 anos-luz de distância do Sol, podemos encontrar 131 objetos, entre eles muitas estrelas anãs vermelhas, totalizando a maior parte da população de estrelas dentro desses limites, com 80 estrelas pertencentes a essa classe. 6 estrelas anãs brancas, que são estrelas que não estão mais na sequência principal e queimaram todo o seu combustível de hidrogênio e estão no fim de suas vidas. 21 anãs marrons e o manã submarrom, que são estrelas falhadas, ou seja, são objetos celestes cujo tamanho está entre o de planetas gigantes como Júpiter e o de estrelas pequenas, não sendo grandes o suficiente para iniciar a fusão do hidrogênio em seu núcleo e possuindo baixa luminosidade. 23 desses objetos celestes são estrelas típicas, ou seja, estrelas da sequência principal, porém, desse total de 131 objetos, apenas 22 deles são brilhantes o suficiente para serem vistos a olho nu em nossos céus, inclusive, a estrela mais próxima de nós, chamada Próxima Centauri, por ser uma anã vermelha de fraco brilho, só pode ser visível com um telescópio. O objeto mais brilhante, luminoso e massivo entre todos esses 131 objetos, como já dito anteriormente, é a estrela Sirius A. O maior objeto é a estrela Próxima, com pouco mais do dobro do diâmetro do nosso Sol. As 22 estrelas visíveis a olho nu nos céus da Terra que estão dentro dessa região, podem ser encontradas nessa relação que agora vocês veem na tela, e ela está em ordem de proximidade com o Sol, sendo o próprio Sol, uma estrela visível em nossos céus e a estrela mais próxima de nós, a qual encabeça essa lista. A distância de cada uma delas para o Sol está entre parênteses, e a unidade de medida é o ano-luz. Saindo do micro, vamos voltar a ampliar nossa imagem, e mais uma vez, observar a nossa galáxia de uma forma plena, onde vemos em destaque o Sol e seu campo limítrofe de estrelas visíveis a olho nu na Terra. Agora vamos colocar a Via Láctea no centro e traçar um círculo com um raio de 500 anos-luz para vermos o que podemos encontrar nessa região do Universo. Galáxias satélites são galáxias companheiras menores, que viajam em órbitas limitadas dentro do potencial gravitacional de uma galáxia hospedeira mais massiva, também conhecida como galáxia primária. As galáxias satélites e seus constituintes estão ligados à sua galáxia hospedeira, da mesma forma que os planetas dentro do nosso próprio sistema solar estão ligados gravitacionalmente ao Sol. Assim, dentro desse limite de 500 mil anos-luz de raio, tendo a Via Láctea ao centro, podemos encontrar várias galáxias anãs satélites da Via Láctea, como a galáxia anã de Sagitários, distante 70 mil anos-luz do centro da Via Láctea, sendo ela, a galáxia mais próxima de nós, e com 10 mil anos-luz de diâmetro. A galáxia da Ursa Maior 2, a galáxia anã da Ursa Menor, a também galáxia anã da Ursa Maior 1, sendo ela uma galáxia muito pouco luminosa e distante cerca de 330 mil anos-luz da Via Láctea. A galáxia anã de Draco, que também é uma galáxia muito pouco luminosa. A galáxia anã de Bootes, a galáxia anã de Sestã, que está se afastando do Sol a uma velocidade de 224 quilômetros por segundo. Tem um diâmetro de 8.400 anos-luz e dista de nós 320 mil anos-luz. Ela também é composta por estrelas muito velhas e antigas. A galáxia anã da Karina também está se afastando de nós a uma velocidade de 230 quilômetros por segundo. Ela é uma galáxia muito pequena, com apenas 1.600 anos-luz de diâmetro. A galáxia anã de Formax, além da galáxia anã do Escultor, localizada a 290 mil anos-luz da Terra, e finalmente, as duas galáxias satélites mais famosas, chamadas de Pequena Nuvem de Magalhães e Grande Nuvem de Magalhães. A Pequena Nuvem de Magalhães, com seus quase 19 mil anos-luz de diâmetro, dista 200 mil anos-luz da Via Láctea, sendo ela, um dos vizinhos intergalácticos mais próximos da Via Láctea, e é um dos objetos mais distantes visíveis a olho nu. A Grande Nuvem de Magalhães está a 160 mil anos-luz do centro de nossa galáxia, sendo ela, a segunda galáxia mais próxima da Via Láctea, depois da galáxia Anã Sagittarius. Ela tem um diâmetro de 32 mil anos-luz, sendo a maior galáxia nessa vizinhança próxima da Via Láctea. Agora vamos comprimir nossa galáxia a um pontinho verde, como vocês podem ver na tela, e nomeá-la abreviadamente por VL, e traçar um círculo em torno dela com um raio de 1 milhão de anos-luz, sendo a Via Láctea, o centro desse círculo. Nessa região podemos encontrar alguns objetos, tais como a galáxia Anã Léo 2, distante quase 700 mil anos-luz da Via Láctea, sendo ela uma das cerca de 50 galáxias satélites conhecidas da Via Láctea. Essa galáxia consiste em grande parte de estrelas mais velhas, um sinal de que sobreviveu ao canibalismo galáctico sob o qual galáxias massivas, como por exemplo, a Via Láctea, consomem galáxias menores para atingir seu tamanho extenso. Um pouco mais distante, encontramos a galáxia Léo 1, localizada a 820 mil anos-luz de nós. Aqui também encontramos a galáxia Nandicanis Venatici, distante 720 mil anos-luz da Via Láctea, e com um diâmetro de 6.500 anos-luz. Dentro do clãster de 3 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea, encontramos a maior galáxia dessa região conhecida como o Grupo Local. Trata-se da galáxia de Andrômeda, distante 2 milhões e meio de anos-luz de nós, com mais de 150 mil anos-luz de diâmetro. Ela tem uma massa cerca de 50% maior que a massa da Via Láctea, além de poder abrigar quase um trilhão de estrelas em seu interior. Andrômeda e a Via Láctea estão em rota de colisão, e isso deve ocorrer em cerca de 4 a 5 bilhões de anos, fundindo-se para formar uma grande galáxia. Nessa região também se encontram as galáxias chamadas de IC10, distante 2 milhões e 200 mil anos-luz, a galáxia NGC 185, distante 2 milhões e 100 mil anos-luz, e a galáxia NGC 147, distante 2 milhões e 600 mil anos-luz de nós. Finalmente, chegamos ao limite do Grupo Local, a uma distância de 5 milhões de anos-luz de nós. O Grupo Local é um agrupamento de galáxias, composto por mais de 54 galáxias, e tem um diâmetro de 10 milhões de anos-luz. Como vimos até aqui, a maioria delas, são galáxias anãs, e a galáxia de Andrômeda, a maior galáxia do Grupo Local. As galáxias mais importantes entre 3 e 5 milhões de distância de nós, são. A galáxia anã de Tucana, distante 3 milhões e 200 mil anos-luz, a galáxia do Triângulo, distante 3 milhões e 200 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Ela tem um diâmetro de 61 mil anos-luz sendo ela, a terceira maior galáxia do Grupo Local, depois de Andrômeda e da nossa galáxia. Também temos as galáxias de Antila, MGC 3109, e as galáxias anã e Cestã A e B. Agora, uma visão superior de todo o aglomerado local com suas 54 galáxias a ela pertencentes, aqui sinalizado pelo círculo em vermelho. Em amarelo, abrangendo um raio de 10 milhões da Via Láctea, temos o Grupo do Escultor, com outras 13 galáxias a ele pertencente. A maior galáxia desse aglomerado, leva o nome do mesmo grupo. A galáxia do Escultor dista em torno de 11 milhões de anos-luz da Via Láctea, e seu diâmetro está entre 170 mil e 200 mil anos-luz, bem maior inclusive, que a galáxia de Andrômeda. Aqui também podemos encontrar o Grupo Maffei, que tem 16 galáxias conhecidas até o momento, e a galáxia que leva o nome do grupo, a Galáxia Maffei 1, dista 10 milhões de anos-luz de nós. Há 15 milhões de anos-luz de nós, nesse círculo em verde, encontramos outros grupos de galáxias, como o Grupo NGC 5128 a quase 14 milhões de anos-luz de nós, além dos grupos Canizum, com 14 galáxias catalogadas, e o Grupo M81, com mais 36 galáxias já catalogadas até o presente. E não para por aí. Num raio de 55 milhões de anos-luz do centro da Via Láctea, perfazendo um diâmetro de 110 milhões de anos-luz, podemos encontrar mais de 100 grupos e aglomerados galácticos. Chamamos esse agrupamento de galáxias, de superaglomerado de Virgem, o qual contém algumas milhares de galáxias, sendo a maioria delas, galáxias anãs que têm apenas uma fração do tamanho e da massa da Via Láctea, mas algumas são gigantes e algumas podem conter dezenas de vezes mais estrelas do que a Via Láctea. O superaglomerado de Virgem é apenas um lóbulo de um superaglomerado ainda maior, que é chamado de Laniáquia, onde o grupo local, que contém a Via Láctea, está sinalizado pelo ponto em vermelho nesta imagem. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui dois cards recomendando outros dois vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo eu falo sobre a lei de Titius Bode, uma interessante lei sobre as distâncias planetárias, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o planeta Saturno e seus mistérios. Se gostou do vídeo não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.